Pra ficar bonito, levando a mãozinha, desce pra cima, senhor, guarda a mesa, meu senhorá, bate na mão, manda a mão, tchá, 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 bora amaraçar Ohô, meu senhorá Abaixando, nega Ó, César, me passa Mentiria se dissesse que sentia a vida segue igual E está tudo como antes, que meus dias já estão normais Dizer que não me afeta te encontrar com outro, não era o que eu queria, por um pouco a pouco Seria me olhar no espelho e querer me enganar Porque eu te amo, estou desesperado Não encontro forma pra aceitar nosso fim Sem teu amor, sou planta sem raiz Porque eu te amo, estou desesperado Do meu paria pra poder te tocar E ao meu lado poder despertar O teu cheiro está presente em cada coisa e ao meu redor Não há distância, esquecimento que te arranca do meu coração Recordo cada instante que vivi contigo Descender o amor, te juro, não consigo Regressa pra mim novamente Porta a mesa, vem comigo, vem comigo assim Porque eu te amo, estou desesperado Não encontro forma pra aceitar nosso fim Sem teu amor, sou planta sem raiz Porque eu te amo, estou abandonado O meu paria pra poder te tocar E ao meu lado poder despertar O teu cheiro está presente em cada coisa e ao meu redor Não há distância, esquecimento que te arranca do meu coração Recordo cada instante que vivi contigo E ver se teu amor, te juro, não consigo Regressa pra mim e eu te peço Não despeço perdão Porque eu te amo, estou desesperado Revolta o forma pra aceitar nosso fim Sem teu amor, sou planta sem raiz Porque eu te amo, estou abandonado Do teu maria pra poder te tocar E ao teu maria pra poder te tocar E ao teu maria pra poder te tocar E ao teu maria pra poder te tocar Porque eu te amo, estou desesperado E ao teu maria pra poder te tocar 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 Tchau, tchau.